Vamos direto para a tela aqui para atualizar os números da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Ariane Bittencourt. Pois é, Porta Nova acabou de sair o mais recente boletim divulgado pela Secretaria de Saúde daqui do DF. Nas últimas 24 horas foram registrados 11.508 novos casos confirmados da Covid-19. Um número que vinha em queda e agora volta de novo a subir e sobe, inclusive ultrapassando os 10 mil. A boa notícia é que não houve registro de óbitos, pelo menos não notificados neste último boletim. Enquanto eu vou falando, o Bruno vai mostrando para a gente as imagens justamente desse posto de vacinação onde a gente está agora, que é o da UBS-1, da Asa Sul, que fica aqui na 612. Eu vou falando, inclusive, da taxa de transmissão porque tem uma boa notícia, viu? Ela está caindo. Agora ela está em 1.28, no dia anterior estava em 1.58 e há três dias estava em 1.87. Falando de taxa de ocupação de leitos de UTI, um número que sempre nos preocupa, neste momento o índice de ocupação na rede pública está em 88,04%. Temos 11 leitos vagos. E para não ir parar no hospital, a gente sabe que o importante mesmo é vacina no braço. Por isso, a gente traz também os números atualizados de vacinas aplicadas. Neste momento, a gente tem aqui no DF 85,47% da população imunizada com a primeira dose ou com a dose única, 78,31% com a segunda dose e 24,54% com a dose de reforço ou dose adicional. Já falando da vacinação infantil, neste momento, nós temos 22.903 crianças vacinadas com pelo menos uma dose do imunizante contra o novo coronavírus. Dando como a gente sempre dá aquele balanço aqui do momento no posto de saúde, é que na UBS 1 da Asa Sul temos uma fila, uma fila discreta, mas a gente sempre lembra, o movimento acaba se dissipando rapidamente porque a aplicação é muito rápida. Aqui a gente não tem aplicação de vacina infantil, apenas para adultos, mas vale a pena depois do DF Record, quem puder e já estiver aí no prazo, pode vir se vacinar, que o movimento está tranquilo por aqui. Ótimo recado e ótima notícia, queda na taxa de transmissão para 1,2. Valeu, Ariane, obrigado pelas informações.